O Cicrede realiza evento para comemorar o Dia Internacional do Cooperativismo. E você vai ver tudo agora. O presidente Orlando Mufato fala da importância do cooperativismo de crédito na vida das pessoas. Fala principalmente na data de hoje, uma data extremamente importante, que é o Dia Internacional do Cooperativismo. Se celebra em todos os movimentos do cooperativismo de crédito. A participação de uma cooperativa de crédito na vida das pessoas, ela é vista, é proporcionada, através principalmente da participação hoje da população mundial com relação a uma cooperativa de crédito. Nós somos hoje mais de 109 países que têm organizações do cooperativismo de crédito. Mais de 223 milhões de pessoas hoje participam de uma cooperativa de crédito, movimentando suas economias, fazendo suas movimentações financeiras. Por isso entendemos que o cooperativismo de crédito é extremamente importante hoje na vida das comunidades onde atuam as cooperativas. Se a gente trazer para a nossa realidade, para a nossa região, o movimento de crédito cooperativo que nós temos no estado do Paraná, e mais precisamente na nossa região onde atua hoje o Cicredo de Grandes Lagos, a gente percebe que a participação é bastante interessante. São várias as pessoas que todos os anos ingressam na cooperativa, fazem parte dessa organização que é extremamente importante na geração de riquezas, e principalmente proporcionando desenvolvimento aos nossos associados. Por isso entendemos que uma cooperativa de crédito hoje bem conduzida, se olharmos o modelo que o Cicredo está trabalhando, tem proporcionado aos nossos associados essa condição para que o associado tenha seu desenvolvimento, atue, movimente e também se desenvolva, como a sua atividade, independente de qual atividade o associado trabalha. Então entendemos que o cooperativismo de crédito hoje, não só na nossa região, mas a nível nacional, ele é extremamente importante para a geração de divisas, de receitas, e proporcionando o desenvolvimento de todos os nossos associados. Para vocês que trabalham diariamente o cooperativismo, qual a expectativa para o futuro do mesmo? Acho que o cooperativismo de crédito a cada ano vem se estruturando melhor. A gente tem algumas experiências de acompanhar modelos do cooperativismo de crédito, não só no Brasil, mas também outros modelos até a nível internacional. Participamos em vários eventos organizados pela Organização das Cooperativas de Crédito do Mundo, onde o cenário sempre é bastante positivo com relação ao crescimento do cooperativismo de crédito a nível internacional, a nível de mundo. Se nós nos trazermos para a nossa realidade, olharmos para dentro do Brasil, nós temos muito ainda a crescer a nível de país. A nossa participação, embora nós estejamos presente em mais de 1.500, com mais de 1.500 agências atuando no nosso país, distribuída em 21 estados, mas a nossa participação de mercado ainda é bastante pequena. O cooperativismo de crédito nacional tem uma participação de 3,7%. É muito pouco. Nós temos que evoluirmos. Então nós temos um mercado muito grande ainda para crescermos. A nossa organização, o Sistema Secred, vem fazendo um trabalho de expansão, saindo das regiões onde nós iniciamos as nossas atividades, como o Rio Grande do Sul, como Santa Catarina, Paraná e outros estados, saindo já para estados como São Paulo, como Rio de Janeiro e outros estados, proporcionando, então, e dando essa condição para que mais pessoas venham se associar ao Secred, venham ter as suas movimentações, venham entender um pouquinho mais do cooperativismo. Por isso que eu acho que, num cenário bastante otimista, claro, nem pode ser diferente, mas eu vejo que o modelo cooperativo de crédito tem muito ainda a crescer no país e dentro desse movimento está inserido o Secred, o Sistema Secred, que hoje está aí com mais de 3 milhões e 400 mil associados, mas que tem condição de evoluir muito, de crescer bastante, pela forma que se organizou esse sistema. Nós temos hoje produtos e serviços bastante competitivos, nós temos uma atuação nas comunidades onde as pessoas reconhecem no cooperativismo de crédito ser uma instituição que realmente dá condição às pessoas desenvolverem suas atividades financeiras. Nós temos estruturas de tecnologia, estruturas de pessoas que também dão suporte para que possamos atender bem as pessoas que estão iniciando suas atividades, se associando ao Secred. Por isso que, um cenário, claro, otimista, a gente tem que ser otimista, mas eu acho que, assim como esse otimismo ele tem que ter também com relação ao nosso país, de crescimento, o Secred também deve crescer muito. Nós temos que sair desse percentual de 3,7% de participação de share que nós temos hoje no mercado para 5, 6, quem sabe, nos próximos 5, 6 anos. É claro que é um trabalho que tem que ser feito com bastante consistência, com muito pé no chão, sabemos das nossas dificuldades, porque o mercado financeiro é extremamente competitivo, o mercado é agressivo, nós temos que continuar trabalhando, sabemos daquilo que nós podemos proporcionar às pessoas, aos nossos associados e àqueles que se associarão ao Secred nos próximos anos. O Secred vem se preparando muito para isso e eu acredito que, num cenário, num curto, talvez, médio espaço de tempo, o Secred e o cooperativismo de crédito brasileiro estará ocupando um percentual bastante grande, uma boa fatia dessa atuação das pessoas no mercado financeiro. Presidente, como que o senhor descreve o momento que o Secred e Grandes Lagos vive? Acho que a nossa cooperativa, o Secred e Grandes Lagos, está num momento que acompanha o sistema Secred, um momento de evolução, um momento de expansão, de abertura de novas agências, de investimentos que têm que ser feitos para atender as demandas dos nossos associados. Eu posso fazer, assim, um resumo ou, pelo menos, uma avaliação, que os últimos anos, todos esses anos, têm sido bastante positivos para a nossa cooperativa, porque o ingresso de novos associados é bastante interessante, é relevante, a gente tem crescido aí um número bem considerado de novos associados todos os anos. A gente tem crescido também em produtos e serviços junto aos nossos associados, uma maior participação dos nossos associados com relação à utilização dos produtos e serviços. E também, nós temos que considerar esses últimos dois anos que o Cicredi, a nossa cooperativa, ela teve, então, a autorização para um trabalho de expansão, expansão para outro estado, numa outra região, onde temos oito municípios na região do litoral do estado de São Paulo, que são municípios de uma população bastante, bem mais significativa daqui à região que nós trabalhamos hoje, aqui no estado do Paraná. e é um movimento novo, um movimento que a gente está experimentando, é uma nova região, são o contato com outras pessoas, com outras culturas, mas que as pessoas são adeptas, elas gostam do modelo cooperativo, elas estão, aos poucos, entendendo qual que é o trabalho que os Cicredi vêm fazendo nesse estado e principalmente na região lá em Santos, onde nós estamos trabalhando, só para se citar assim, todos os meses a gente tem aí um ingresso de novos associados naquele município de mais de 25, 30 novos associados todos os meses, então a gente está crescendo, é claro que é um trabalho de médio e longo prazo, não podemos esperar, né, um crescimento de curto prazo, porque é um trabalho que tem que ser feito gradativamente e com bastante, nosso posicionamento tem que ser com bastante segurança, né, aos poucos a gente vai crescendo, mostrando aquilo que nós podemos fazer e claro que aos poucos os associados também e as pessoas da comunidade vêm entendendo esse trabalho que o Cicredi vem fazendo naquela região. De forma que se for fazer um resumo do momento do Cicredi Grandes Lagos, hoje é um momento bom, é um momento que, onde nós continuamos crescendo, mas é claro que se a gente avaliar principalmente pela condição da própria economia do país, né, todos os segmentos tiveram algumas dificuldades nos últimos anos e não é diferente no sistema financeiro e no sistema cooperativo também. E esse impacto a gente também sofreu com relação principalmente a algumas situações pontuais, né, da nossa região, a economia diminuiu um pouco as receitas, consequentemente também existe uma dificuldade também dentro do, vamos dizer assim, na condução da própria organização. Mas, mesmo assim, estamos vivendo aí, né, finalizando mais um exercício, o ano 2016, um ano que foi de bastante trabalho, a gente até comenta com a nossa equipe que nós trabalhamos o dobro dos outros anos para fazer a metade daquilo que fazíamos nos outros anos. mas é a realidade da própria economia do país, mas, mesmo assim, eu acho que podemos considerar que podemos, vamos fechar aí um 2016 bastante positivo com condição de continuarmos crescendo e visualizando aí um 2017 ainda melhor para o cooperativismo e de um modo muito especial para os nossos associados. Com imagens de Júnior Secato, repórter Odaírio José para o Portal Cantu. Tudo o que acontece na Cantu, você vê aqui. E aí